Enfia a faca na bananeira Vai da maneira que tu prometeu E tira a faca da bananeira Deixa de besteira e me embora, mas eu Oh menininha, vem cá Oh menininha, vem cá Oh menininha, vem cá Sei que não parece, mas tô doido pra casar Oh menininha, vem cá Oh menininha, vem cá Oh menininha, vem cá Sei que não parece, mas tô doido pra casar Enfia a faca na bananeira Faz da maneira que tu prometeu E tira a faca da bananeira Deixa de besteira e me embora, mas eu Enfia a faca na bananeira Faz da maneira que tu prometeu E tira a faca da bananeira Deixa de besteira e me embora, mas eu Oh menininha, vem cá Oh menininha, vem cá Oh menininha, vem cá Eu sei que não parece, mas tô doido pra casar Oh menininha, vem cá Oh menininha, vem cá Oh menininha, vem cá Sei que não parece, mas tô doido pra casar Mas menininha, vem cá Oh menininha, vem cá Oh menininha, vem cá Eu sei que não parece, mas tô doido pra casar Oh menininha, vem cá Oh menininha, vem cá Ó menininha, vem cá, sei que não parece, mas tô doido pra casar Enfia a faca na bananeira, faz da maneira que tu prometeu E tira a faca da bananeira, deixa de vesteira e vem morar mais eu Enfia a faca na bananeira, faz da maneira que tu prometeu E tira a faca na bananeira, deixa de vesteira e vem morar mais eu Ó menininha, vem cá, ó menininha, vem cá Ó menininha, vem cá, sei que não parece, mas tô doido pra casar Ó menininha, vem cá, ó menininha, vem cá Ó menininha, vem cá, sei que não parece, mas tô doido pra casar Ó menininha, vem cá, sei que não parece, mas tô doido pra casar